Olá, Pre3! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e feliz em ter você aqui comigo para mais uma aula. E eu vou contar um segredo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um animal que tem lá no sítio do Mojuca. É a ovelha! Isso mesmo! Olha aqui a ovelha! Você já viu uma ovelha? Eu já! Elas são muito bonitas. E o pelo dela é bem lisinho, é macio, é gostoso de pegar. Muito bem! Então a prof agora vai contar uma história da ovelha, que nós encontramos lá na Bíblia da ovelha, tá bom? Preste muita atenção! Vem comigo! Muito bem, Pre3! Vamos ouvir então a história da ovelha perdida? Preste muita atenção! Há muito tempo atrás existia um pastor de ovelhas, muito amoroso e carinhoso. Olha aqui o pastor de ovelhas! E ele sempre levava as suas ovelhinhas, olha aqui as suas ovelhinhas, para um campo muito lindo. E sabe, ele estava muito feliz por ver as suas ovelhinhas todas branquinhas e fortes. Ele tinha ao todo 100 ovelhas! E ele sabia, ele conhecia cada uma das suas ovelhinhas, olha lá! Um dia, antes de voltar para a sua casa, o pastor, ele estava contando as suas ovelhinhas. 95, 96, 97, 98, 99. Estava faltando uma ovelhinha! E agora, o que o pastor ia fazer? Era apenas uma ovelha que estava faltando. Mas esta não era a questão. O pastor fazia questão daquela que estava faltando. Então, ele deixou lá as 99 ovelhas e ele foi atrás daquela ovelha perdida. Então, o pastor foi atrás daquela ovelha perdida e ele procurou, procurou, procurou. Olha lá onde a ovelhinha estava! Estava lá em cima do monte, da montanha. Ela ficou presa e ela não conseguia sair. Então, o pastor fez o quê? O pastor colocou, ó, a ovelhinha nos seus ombros. Vamos tirar o pastor aqui, ó, e a ovelhinha. Ele pegou a ovelhinha, ó, colocou nos seus ombros e ele levou lá de volta, né? Para o seu rebanho com as outras ovelhinhas. Que lindo essa história, não é, crianças? Olha lá o pastor com as suas ovelhinhas agora, todas completas. Crianças, você sabe quem é o pastor? É Jesus! Jesus é o nosso pastor. E ele se importa muito conosco, mesmo quando nós fazemos coisas erradas. Ele está sempre aqui ao nosso ladinho, pronto para nos carregar nos seus ombros. Jesus, ele sempre irá buscar as pessoas que são dele, para trazê-las de volta, para junto daquelas que a amam também. Que lindo, não é mesmo? Não se esqueça de agradecer a Jesus, pelo seu amor imenso por nós. Agora, crianças, que nós já conhecemos um pouco da história da ovelha perdida, nós vamos conhecer um pouquinho mais da ovelha. Preste muita atenção no vídeo, você vai gostar de ver as ovelhas lá no sítio. Ovelhas, crianças! Olha que lindas! Olha a lã dela, né? O seu corpinho. Olha lá onde elas vivem. Elas gostam do ar livre. Elas gostam de comer gramas e trevos. Ovelhas, sabe, crianças? A ovelha, ela é fêmea, isso mesmo. E ela gosta também das áreas montanhosas. Isso, gosta de montanhas, né? Olha lá no sítio, que lindas. Existem, crianças, muitas ovelhas pelo mundo. E vocês sabiam que as ovelhas, elas podem enxergar quando alguém está chegando por trás delas? Isso mesmo. Ela tem uma visão muito boa. Olha lá. Olha o filhote da ovelha. Sabe, crianças, a ovelha, ela pode ter os seus filhotinhos de um ou dois cordeiros por ano. Isso mesmo. O cordeiro é o seu filhinho. Olha lá. Olha o som que a ovelha faz. Mé, mé. É, repete aí na sua casa. Olha que lindas as ovelhas. Muito bem, crianças. Agora nós vamos fazer outra atividade, tá bom? Que você já conheceu a ovelha. Muito bem, crianças. Agora que vocês já escutaram a história da ovelha e também conhecer um pouquinho mais da ovelha, né? Vocês já assistiram aí o vídeo da ovelha. Nós vamos fazer a nossa atividade. Vamos lá? Você vai precisar pegar o seu livro. Olha aqui. Olha a ovelha. Lá na página 21 do seu livro. E aqui pede pra você fazer os pontilhados, ó. Aqui dentro. Pra completar os pontilhados da ovelha, tá bom? Depois você pode, ó. Aqui também tem na grama. Depois você então pode pintar com giz, com lápis. Ou você também pode colar aqui, ó. Na ovelha, nos espaços aqui. Não em tudo. Mas onde você não fez o pontilhado, você pode colar o algodão. Isso mesmo. Que representa, né? A ovelha, né? A lã da ovelha. Agora eu gostaria de mostrar algo para vocês, crianças. A prof vai mostrar coisas que são macias. Tá bom? Olha o que a prof tem. A prof tem um ursinho, olha. O ursinho da prof é macio. E é uma ovelhinha, olha que linda. Não é mesmo? Você tem um ursinho, ele é macio. A prof também trouxe o algodão. Olha aqui o algodão da prof. O algodão, ele é macio. Muito bem. Agora a prof vai mostrar coisas que são ásperas. Isso mesmo. Que dói, né? Quando a gente fica passando assim na nossa mão. Ou pelo nosso corpo. A lixa. Olha aqui a prof. A mamãe usa, né? Para lixar a unha. Olha lá. Se você ficar fazendo assim na pele, machuca. Dói. Para lavar a louça. Tem bucha para tomar banho. Esse lado aqui, ó. É macio. Depois você pega aí na sua casa. Olha aqui. Esse ladinho. Esse lado amarelo é macio. Agora esse lado, criança azul verde. Ele é áspero. Olha lá. Esfrega assim, ó. Na sua mão. Ui. Imagina esfregar assim, ó. Vamos tirar a sujeira do corpo. Quando vem lá de fora da casa, né? Que brincou bastante com terra. E a mamãe fala, vamos esfregar. E dói, né? Então essa parte aqui é áspero. Muito bem. E aí na sua casa, você tem coisas que são macias e coisas que são ásperas? Tira uma foto aí para mim ver. Tá bom? Agora então, a nossa aula terminou. Que pena, não é mesmo? Nós aprendemos muitas coisas legais. Mas na próxima aula eu encontro vocês com um tema muito legal. Beijos. Te aguardo, viu? Tchau.